Música De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o presidente do IPEM, o engenheiro Márcio André de Oliveira Brito. Nós estamos falando sobre o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas e aonde você pode tirar suas dúvidas. Muitas pessoas não sabem, mas no IPEM as pessoas podem tirar suas dúvidas quanto medição, não é Márcio? Então, nós temos a nossa ouvidoria que é o canal direto com a população. O número é o 0800-092-2020. Então você pode tirar todas as suas dúvidas, reclamações, denúncias. Você pode entrar em contato com o IPEM que nós vamos passar todas as informações como funciona a relação de comércio entre pesos e medidas. Falando um pouquinho de operações, como é que está essa situação das campanhas educativas que vocês começaram a fazer agora em feiras e mercados? Então, o objetivo é exatamente disseminar a informação. Nós precisamos, o feirante, nós colhemos vários depoimentos de feirantes que trabalham há 30 anos nessa atividade e trabalham errado. Quer dizer, a forma falta o conhecimento. Então, nós estamos reunindo com a categoria, dando palestras, panfletos informativos, tudo o que faça com que ele perceba a necessidade de utilizar a balança de uma forma correta. Primeiro, que ele cria credibilidade com o cliente. E segundo, ele agrega valor ao produto dele, porque ele está comercializando numa balança, que ela está aprovada pelo Inmetro, ela passou por vários ensaios de qualidade e aí cria aquela relação de confiança entre o consumidor e o proprietário do instrumento. A Páscoa está aí. Os ovos de Páscoa vão começar a ser vendidos, já começaram, na verdade. Para nós, vamos sofrer um pouquinho, porque vamos engordar um pouco comendo chocolate. Mas falando do trabalho do IPEM agora na Páscoa, vai ter alguma operação específica voltada para a Páscoa? O IPEM realiza as fiscalizações do seu calendário normal e as fiscalizações especiais, que essas são motivadas por a questão das épocas. Então, nós vamos ter agora Páscoa. Nós vamos iniciar uma fiscalização muito intensa em relação a isso. O objetivo é verificar se, primeiro, os fabricantes estão cumprindo a norma no que se refere ao peso. Verificar se o peso declarado realmente é o peso real. E alguns ovos eles trazem como brinde, brinquedos. E aí será verificado se esses brinquedos são certificados pelo Inmetro. A legislação diz que todo brinquedo tem que ter a faixa etária definida, tem que ter as informações em português e ser certificado pelo Inmetro. Ou seja, ostentar aquele símbolo, aquele izinho conhecido do Inmetro. Então, essa fiscalização vai atingir toda a cidade e o interior. Nós vamos trabalhar com oito equipes fazendo esse controle. Vamos coletar no mercado, levar para o nosso laboratório, realizar os ensaios e divulgar o resultado. E esperamos que não dê problema nenhum. Então, todo mundo torce que os ovos estejam em dia. Apenas saborosos. Falando um pouco, temos agora um grande tema. Temos dois temas no momento. Um aumento da tarifa do transporte coletivo e o segundo é o aumento da tarifa dos táxis. E o IPEM trabalha diretamente nessa situação da tarifa dos táxis. Falamos já há dois blocos dessa situação dos taxistas e da conscientização que eles precisam ter. Como é que está, de maneira mais direta, essa fiscalização nessa mudança da nova tarifa? E como é que foi para se chegar nesse novo valor? A prefeitura deu uma majoração na bandeirada, na bandeira 1 e na bandeira 2. Os taxistas estavam aproximadamente cinco anos sem receber reajuste. E a prefeitura de Manaus definiu um reajuste de 17% em cima do valor que é hoje. O que acontece? Esse valor tem que estar claro no taxímetro. Hoje, os taxistas têm um prazo até 28 de abril para utilizar uma tabela. É o tempo que as oficinas credenciadas pelo IPEM vão realizar esse serviço, essa troca de memória. Na verdade, é um chip que ele retira a bandeirada anterior e coloca a nova. E após esse procedimento, o IPEM tem que fazer a verificação. Para melhorar a vida do taxista, a gente sabe que o táxi parado é prejuízo. Nós fizemos um mutirão na Avenida Altaz Mirim, que vai até o dia 28 de abril. E lá vai funcionar as oficinas credenciadas do IPEM, um posto do IPEM e a pista de ensaio. Tudo no mesmo complexo, no mesmo ambiente. Para que o motorista não perca muito tempo. Então, ele vai na oficina, faz a mudança da tarifa e aí, em seguida, já vai para a pista de medição, realizar os ensaios. Aprovado, é colocado o selo do Inmetro e esse certificado vale por um ano. Se for reprovado, o instrumento é interditado e ele retorna para a oficina para fazer os devidos ajustes. E essa fiscalização acontece diariamente. Nós recebemos no IPEM, nós condicionamos por final de placa. Então, final 1, janeiro, final 2 e assim sucessivamente. O que é importante esclarecer à sociedade é que a partir do dia 28 de abril, quem for flagrado utilizando a tabela, significa que não fez a mudança de tarifa. E isso está previsto em todas as penalidades em lei. Nós pedimos que denuncie através do TA. TA é a identificação que tem fixada, gravada ao lado do carro, na parte lateral. Existe o TA e 4 dígitos. Que memorize esses 4 dígitos e faça a denúncia. Porque todos os 4 mil táxis, de forma planejada, vão ter que fazer essa mudança de tarifa. O IPEM publicou um calendário. Para que não haja gargalo, nós definimos, por exemplo, na segunda-feira, final de placa 1, 2 e 3. Na terça, 4, 5. Então, o taxista vai ver o final da placa e já sabe o dia que ele vai ser atendido. Para que não haja nenhum transtorno em questão de fila, espera e etc. É igual o pagamento que nós acabamos de fazer anualmente do nosso carro. E toda a operação, toda essa operação foi alinhada com o sindicato. Nós tivemos muitas conversas com o sindicato e chegamos nessas datas, que vai até o dia 28 de abril, e nessa logística de como fazer essa mudança de tarifa. Além dessa mudança de tarifa, vou sair um pouquinho da parte dos táxis, vou falar um pouquinho do Dia Mundial do Direito do Consumidor. Foi feito um seminário comemorativo em homenagem ao Dia Mundial de Defesa do Consumidor. O que você achou e quais as experiências que esse seminário veio a trazer para o IPEM? Foi muito bom. Foi uma semana de programação. Nós, em parceria, o IPEM em parceria com o PROCON, fizemos várias palestras, informando a sociedade, esclarecendo o consumidor sobre os seus direitos, e aí divulgando uma tecnologia que o governo do Amazonas saiu na frente. Hoje, o IPEM do Amazonas é o primeiro IPEM do Brasil que realiza os ensaios itinerantes no seu laboratório móvel. Então, o que acontece? Enquanto em outros estados a denúncia pode levar até 30 dias para ter o resultado, no IPEM do Amazonas ela é imediata. Nós recebemos a denúncia, nós temos um laboratório móvel, chegamos ao ponto, coletamos o produto, realizamos os ensaios e damos o resultado. Se estiver aprovado, emitimos o certificado de conformidade. Se estiver reprovado, é aplicado às penalidades. E esse modelo foi copiado pelo governo de Moçambique. Os técnicos estiveram aqui, as duas semanas atrás, tiveram todas as informações do projeto, levaram e agora nossos técnicos, dia 20 a 23 de abril, nossos técnicos estão indo para Moçambique para fazer implantação. Então, nós entendemos que realmente isso é um projeto de vanguarda. E só quem tem a ganhar é a sociedade amazonense. Todo projeto bem feito, de certeza, será copiado e esse é o caso. Márcio, muito obrigado pela entrevista. 30 segundos para você mandar o seu recado para o consumidor que está ali do lado da câmera. É nós que agradecemos e nós queremos pedir que, em caso de dúvida, qualquer informação relacionada a direitos do consumidor, deveres do consumidor, que entre em contato com a nossa ouvidoria. Vou repetir o número 0800-092-2020. Muito obrigado pela entrevista e agora você fica com a banda Cabocriolo. Um abraço e até amanhã.